Hoje, dia 5 de outubro, é o dia nacional da micro e pequena empresa. E você pensa em ter ou já tem uma? Para você ter uma ideia do quanto as MPs são importantes, separamos alguns dados da Pesquisa Global de Monitoramento do Empreendedorismo, a Jane. Montar o próprio negócio nos próximos três anos está nos planos de 43% da população de São Paulo. A Jane também mostra que 63% dos entrevistados percebem boas oportunidades de dar início a um negócio perto da região onde moram. Entre os paulistas, as maiores motivações para começar o próprio negócio são ganhar a vida porque os empregos estão escassos, construir uma riqueza e uma renda muito alta e continuar uma tradição familiar. Comparado a outros países, o Brasil detém a segunda maior estimativa absoluta de empreendedores potenciais. São 48 milhões de pessoas atrás apenas da Índia, com 106 milhões. O país ainda detém a oitava maior taxa de empreendedorismo total do mundo, com 30% da população adulta empreendendo. Se você também quer fazer parte desses números, o Sebrae São Paulo tem diversos conteúdos gratuitos para te ajudar a começar ou melhorar o seu negócio. Acesse o link. Acesse o link. Acesse o link.